Vai ter que informar isso? A correspondência, sim. A presidenta informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Bruno Ferreira Costa, subsecretário de Assessoria Técnica e Legislativa da Secretaria de Estado, de Caso Civil e de Relações Estacionais, prestando informações sobre o requerimento número 6.277 de 2016 e 26 de 4 de 2018. Ofício do senhor Ednei Genar, vice-presidente, executivo do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, prestando informações relativas ao requerimento número 10.262 de 2018. O requerimento seria para tirar todos da pauta, é isso? Então, estamos apresentando o requerimento para inverter a pauta e solicitando o requerimento do deputado Antônio Jorge, pedindo que sejam retirados esses requerimentos que estão aqui na pauta. E vamos ao requerimento que realmente foi discutido. Qual que é o cadeiro? Agora passamos a terceira fase da ordem. Passa a terceira fase da ordem, o dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação da aprovação da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado... Aí, o senhor vai passar a presidência. O senhor passa a presidência ao deputado Antônio Jorge para que eu possa ver requerimento de minha autoria. Com a palavra, deputado Antônio Carlos. Deputado, subscrevo, requer vossa excelência. Os termos do artigo 6, 18º do Regimento Interno, seja realizada reunião com convidados da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para debater soluções para viabilizar o atendimento ou promover adequações das normas que tornam obrigatória a apresentação de atestado de vacina e recolhimento de taxas referentes a exames de brucivose e tuberculose em animais para apresentação em meiões de Minas Gerais. Requer ainda que participe desta reunião o Instituto Mineiro Agropecuário, a Federação da Agricultura de Agropecuária, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, mas aqui não está escrito, mas também o Ministério da Agricultura também, do Estado, o Ministério da Agricultura, concediado aqui em Minas Gerais, que seria a superintendência. A venda de representantes de laboratórios, veterinários, de veiboeiros e de produtores rurais. Este é o requerimento, senhor presidente. Em discussão, os deputados que concordam, permanecem com o que estão. Aprovado. Devolvo a palavra à presidência, ao deputado Antônio Carlos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece à presidência dos parlamentares e à presidência da parlamentar de serviço do avião. Muito obrigado a todos. Convoque-os para a próxima reunião ordinária de determinar a avatura da ata e incerto trabalho.